O Instituto Federal Fluminense está com inscrições abertas para o Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o Prof. EPT. Ao meu lado, o professor Leonardo Salvalay, o coordenador do curso, vai dar mais informações. Professor, quantas vagas estão sendo ofertadas? Estamos ofertando 28 vagas, sendo 14 vagas exclusivas para os servidores do IFE. E quais são as linhas de pesquisa desse mestrado? Nós temos duas linhas de pesquisas, sendo uma delas a linha de Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica e a outra, Organização e Memórias em Educação Profissional e Tecnológica. Como será a prova de seleção? A prova de seleção será uma prova objetiva com 50 questões e as referências já estão disponíveis na página do programa para os candidatos terem acesso. Onde e quando acontecem as aulas do mestrado? As aulas vão acontecer a partir da turma de 2023 no Campus Macaé e elas acontecem às quartas e quintas-feiras no primeiro ano do curso. Qual o prazo de inscrição? Então, as inscrições vão até o dia 22 de novembro no site profpt.ifes.edu.br As informações sobre o Prof. EPT estão disponíveis na página www.profpt.if.edu.br www.profpt.if.edu.br